O trio da Iron Damies vai correr em Interlagos nesse final de semana. Antes de trazer todas as informações, não esquece de deixar muito joinha ainda aqui no começo do vídeo porque isso ajuda de mais Elas na Pista a ir cada vez mais longe e mais pessoas a encontrar o conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada, nada, nada do que acontece com as mulheres no mundo do esporte e motor. E hoje também é o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem me conhece, eu sou a Natália do Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Esse final de semana vai ser para o lado especial, afinal teremos às 6 horas de São Paulo, a etapa brasileira do Mundial de Enduras. E melhor do que isso, lá em Interlagos, que vai ser o palco da quinta etapa da temporada 2024 do WEC, nós teremos mulheres no grid correndo sim. O trio da Iron Damies veio ao Brasil e vai competir, vai disputar a prova do Mundial de Endurance. Eu vou poder ver de perto a Sarah Bovia, a Michelle Gate e a Ryle Frey e eu estou muito feliz. Bom, contextualizando, a prova do WEC que vai acontecer entre os dias 12, 13 e 14 de julho marca o retorno da principal categoria de corridas de longa duração ao Brasil. Eles já passaram aqui pelo país em um breve período, há mais de 10 anos, na verdade, porque eles correram em 2012, 2013 e 2014. A última prova foi há 10 anos, então nesse ano está marcando aí o retorno do Endurance para as pistas brasileiras, do Endurance Internacional, na verdade, a gente tem categoria de Endurance Brasileira, mas enfim, o retorno do WEC para as pistas brasileiras e mais importante para Interlagos. E bom, a gente vai ter duas classes da categoria correndo nas pistas, que são os hipercarros recentes, que chegaram em 2023, e a recente e mais nova classe, a LMGT3. Agora são só duas, não tem mais LMMP1, LMMP2, como era antigamente, GTAAM, GT Pro, agora é LMGT3 e os hipercarros. E é na GT3 que o trio da Iron Danes vai disputar, como eu disse, é a Sarah Bovy, a Helfrey e a Michelle Gating, que compõem o trio do Lamborghini Huracan número 85. E elas vão ser as únicas mulheres do grid, assim como são as únicas que disputam a temporada completa do Mundial de Endurance. Em Le Mans, que é uma prova fora da curva, a gente pode até ter outras participações e tudo mais, mas esse ano, em 2024, a gente só tem constantemente, em todas as provas, o trio da Iron Danes, então, portanto, naturalmente, elas estarão aqui em Interlagos para correr no final de semana. A prova no autógrafo José Carlos Patti abre a segunda metade da temporada do campeonato desse ano e, após quatro corridas, a Michelle e a Sarah, elas aparecem na sexta colocação da classificação com 41 pontos somados e uma quarta posição em Le Mans, com o melhor resultado conquistado até o momento. A Rael, ela se juntou ao trio apenas em Spa, na terceira etapa do ano, então, ela perdeu aí as duas primeiras corridas. Mas quem corria antes, né, quem disputava antes com a Michelle e a Sarah era a Doriane Pym, mas aí ela teve que perder uma prova, daí depois ela sofreu a fratura na etapa da Freca, também ficou fora de Le Mans e com outros compromissos também, de tantas outras categorias que ela disputa, a Doriane não vai mais continuar aí na temporada do Mundial de Endurance e quem entrou é a Raya Frey, que entende muito do negócio também. Bom, falando um pouquinho sobre o Mundial de Equipes do LMGT3, a Iron Danes também aparece na sexta colocação, implantados com a Vista AF Corsa e Ferrari, né, eles ambos estão com 41 pontos, enquanto isso a D-Station Racing, os quartos colocados, eles estão à frente da dupla com apenas um pontinho de vantagem, então ainda dá pra subir bastante aí na classificação. Os líderes da tabela da LMGT3 têm 75 pontos, então não estão tão assim à frente do trio da Iron Danes, então dá até pra sonhar pelo título, porque ainda tem mais quatro etapas até o final do ano. Essa vai ser a primeira vez, inclusive, que o Mundial de Endurance vai ter mulheres correndo em Interlagos, quando fez a sua primeira passagem há mais de uma década. Nenhuma mulher estava correndo no grid, então o legal é isso, a gente ainda vai ter mulheres pra torcer no retorno do Mundial de Endurance, no retorno do EC, com as 6 horas de São Paulo. Nas redes sociais, a Michelle Gaitin, ela tá bastante animada, ontem ela já tinha postado um vídeo dizendo que tava indo pro aeroporto pra vir pro Brasil, hoje ela compartilhou um videozinho oficial do perfil do Mundial de Endurance no Instagram, ela compartilhou, né, o vídeo mostra algumas imagens de Interlagos e tudo mais, ela colocou nos seus stories e do lado ela colocou um coraçãozinho com uma bandeira brasileira, então ela parece que tá bastante animada em vir correr aqui no templo do automobilismo. A gente não pode negar, né, que Interlagos é uma das principais pistas do automobilismo, do esporte a motor mundial, então ela mostra que tá bastante empolgada. E se você não vai poder estar em Interlagos, infelizmente, né, não vai poder acompanhar Iron Danes de perto, eu vou, né, tentar trazer algumas coisas de lá, eu vou estar trabalhando especialmente pelo site, né, que eu trabalho, que é o f1mania.net, mas também vou tentar trazer algumas coisinhas aqui, especialmente da Iron Danes, mas se você não vai poder estar acompanhando das arquibancadas, tem as possibilidades de assistir TV aberta, TV fechada pela internet, a Band Sports vai transmitir tudo de maneira integral, né, a Band Sports é o TV de canal pago, né, desde os treinos, classificações, tanto da LMGT3, quanto dos hipercarros, quanto a largada, a largada não, né, a corrida inteira, as seis horas de prova no domingo, ela vai transmitir tudo integralmente. A Band, que é canal aberto, vai transmitir flashes da corrida no domingo, durante o programa show do esporte, e no YouTube da Band Play, no Band Play e no site da Band, também vão ter transmissões, então, assim, você vai estar bem amparado para poder acompanhar tudo das seis horas de São Paulo. As classificações começam às duas e meia, primeiro com a LMGT3 e depois com os hipercarros, e a largada está programada para acontecer às onze e meia do domingo, com a bandeira quadriculada, obviamente, como diz o nome, seis horas de São Paulo, às cinco e meia da tarde. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, eu estou muito empolgada para estar, primeiro, é a minha primeira vez que eu vou acompanhar uma corrida de Endurance, né, uma corrida especialmente do Mundial de Endurance, eu estou empolgada que eu vou ver as Iron Damies, já comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga alguma coisa especial lá de Interlagos, se vocês querem que eu produza algum conteúdo especial, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos também, mas também estou muito feliz que eu vou ver grandes nomes, vou rever Jason Button, vou ver o Valentino Rossi, que é um cara que, assim, é o meu ídolo, então, assim, eu estou muito empolgada, mas, obviamente, eu vou tentar dar o foco bastante para a Iron Damies, especialmente para trazer aqui para vocês. E vou deixar aqui também o último vídeo que eu gravei para vocês assistirem depois desse. Bom, pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima!